Quem que dorme? Quem que tá bem? Quem que não tá ansioso tá errado? Bom dia, boa tarde, boa noite, dia de Inter, dia de Libertadores, dia de Copa Libertadores, noite de Grenal, dia de fechar esse portal aí que tá aberto. Vamos embora, é o Inter hoje, muito bom dia pra vocês, vamos trocar ideia, vamos atualizar as coisas do Inter, dá o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação pra ficar sabendo quando entra vídeo novo, vai ter muita coisa legal hoje, né, nas minhas redes sociais, segue aí o arroba colar repórter no Instagram também. Gente, muitos de vocês têm me perguntado, até de madrugada, né, hoje foi difícil dormir, sobre o time do Internacional que joga hoje, né, vamos tentar projetar esse time, projetar o co-irmão também, alguns detalhes, algumas informações que eu colhi também. O Inter tem uma dúvida, bem dizer, né, no que a gente tá projetando, que é o Patrick. O Patrick está concentrado, inclusive, né, foi pra concentração do Inter, fará um teste antes do jogo pra ver se fica à disposição do técnico Eduardo Cudê ou não. Pelo que disseram, não sei se é um mistério, se é um disfarce, o que que é, mas todo mundo diz que o Patrick não tem condições de jogar. É, o Patrick tem um desconforto muscular na coxa esquerda, é, corre o risco de agravar essa lesão, mas enfim, é um jogador importante também, o Inter pode arriscar nesse clássico granão. Mas eu, pelo meu feeling, né, eu, pelo que tudo que eu conversei com as pessoas, não deve jogar, né, a grande dúvida do Inter é entre o Praxedes e o D'Alessandro, é a grande dúvida do Inter pra logo mais, né, pelo menos no time que eu tô projetando, né, a tendência de time, tendência de time, beleza? Vamos colocar no papel, então, Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Vitor Cuesta, Wendel. Existe uma pequena dúvida entre o Lindoso e o Musto, né, mas por tudo que eu colhi, é, por ter visto o Lindoso falar ontem nas redes sociais do Internacional e tem aquela velha máxima, né, de falou, joga, tô apostando que o Lindoso começa o jogo nessa primeira função. E aí, com Thiago Galhardo, Bosquilha, a dúvida entre o D'Alessandro e o Praxedes e na frente os gringos, Abel Hernandes e o Leandro Fernandes. Acho que vai ser muito importante um ataque com dois atacantes de ofício, dois atacantes estrangeiros no jogo de libertadores, onde o árbitro deixa correr um pouquinho mais o jogo, o jogo é mais pegado, o jogo é mais brigado. Eu acho que eles vão fazer um papel importante hoje nesse time do Internacional. Outra possibilidade, tô vendo alguns colegas também falando sobre isso, né, de colocar Nonato e Praxedes junto. Eu acho que não, acho que não tem essa possibilidade. Ah, ele colocaria o Patrick, né, descontado, mas colocaria o Patrick. Mas tô apostando nessa situação que eu coloquei pra vocês aqui. O Grêmio também, né, tá cheio dos mistérios, né, tá concentrado desde segunda-feira. Se fala que o Jeromel não vai pro jogo. Eu confesso pra vocês que nessa aí eu tô vacinado, eu acho que o Jeromel vai pro jogo sim. Se ele não for, joga o Rodrigues, zagueiro, né, o David Brás e o Paulo Miranda estão suspensos. O Kahneman retorna, o Pepe parece que retorna também e o Maicon, né, que também é outro que vai fazer um teste antes do jogo. Então, tentando colocar o time deles no papel. Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues ou o Jeromel Kahneman e o Bruno Cortez. No meio, um tripé de volantes, né, com o Matheus Henrique, o Lucas Silva e o Darlan. E aí o Maicon pode jogar no lugar do Darlan. Pepe, Alisson e o Diego Souza. É o time do Grêmio pro jogo lá no Beira-Rio, jogo 9 e meia da noite. Eu tô esperando, gente, um jogo muito brigado. E eu espero que o Inter entre com o espírito de Grenal, né. E quando eu falo espírito de Grenal, não é entrar pra dar carrinho, entrar pra tomar amarelo, pra quebrar jogador do Grêmio, não. É aquela coisa que o D'Alessandro sempre diz, né. Eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Teve um Grenal das Gurias Coloradas, a final do gauchão feminino de 2017. Eu era assessor de imprensa delas. E eu estava na concentração, na preenção da professora Tatiel. E veio um vídeo do D'Alessandro dizendo o seguinte. Grenal não se joga, Grenal se ganha. Isso entrou na cabeça de todo mundo naquele momento. E o que a gente viu, né. As gurias tinham perdido de 2x0, né, em Eldorado. E reverderam no Beira-Rio, ganharam nos pênaltis. Então, gente, é isso. Grenal não se joga, Grenal se ganha. Não é um momento de jogar bem, de dar espetáculo, de brincar. É um momento de ganhar. Nem que seja na raça, na superação, na camiseta, no último suor, no coração, na ponta da chuteira. Aquela coisa, né, que a gente está acostumado a engrenar. A gente já teve vários times piores do que este. E já enfrentamos times muito melhores do que este do Grêmio. E ganhamos, né. A década de 90 é um prato cheio pra quem gosta desse tipo de frase, né. Mas eu acho que é por aí, gente. Hoje é o dia de tirar de onde não tem. Tirar aquele pique de onde não tem mais fôlego. Aquele chute na perna pesada. É isso aí, velho. Não pode deixar os caras crescerem no jogo. Dentro do Beira Rio é Libertadores. Vale uma classificação. Já falei pra vocês aqui, né. O Inter hoje tem 7 pontos. Iria a 10. O Grêmio estacionaria em 4 com 2 jogos pra fazer. Então só chegaria nos mesmos 10 do Internacional. O América de Cali e a Católica tem 3. Mas se enfrentam hoje. Então ou 1 vai a 6. Ou os 2 vão a 4. E aí também só podem chegar nos 10 do Internacional. Então uma vitória hoje é fundamental por vários motivos. Pra confiança. Pra quebrar essa M de tabu em Clássico Grenal. Pra retomar a hegemonia do Clássico. Ou o protagonismo do Clássico. Porque a hegemonia o Inter não perdeu. É só pegar os números do Clássico Grenal. E pra classificar na Libertadores. Dá uma tranquilidade. Pra gente também focar nossas atenções no Campeonato Brasileiro. Porque tem jogo importante também no sábado contra o São Paulo no Beira Rio. Então pensamento positivo. Bota tua camiseta do Inter. Bota tua bandeira na janela. Bota uma música do Inter. Bota a popular a tocar aí. E vambora velho. Te motiva pro Grenal. Faz a tua... Teu mantra pré-jogo aí. E vambora. Hoje você tem pensamento negativo. Vamos ganhar. Sei que o retrospecto recente é muito ruim. Mas uma hora ele tem que acabar. E eu tô botando fé que vai ser hoje. Beleza? Então dá o like no vídeo. Te inscreve no canal. E vambora velho. Vamos que hoje é dia de Grenal. E vamos pra cima deles. Vamos Colorado!